Falência no amor Lá lá, lá 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 Uma pareja que o traíam a luz dizendo que eu sou a amor Yes! Feel the wind, there's a sun in the cliff Take your wings, call your friends and open up your heart The sign of love is the soul of the cliff And the sun is a gift from an angel of truth Don't give up, everything's alright There's no fears, there's no tears in the house of life Who be the one in the shining sun? Cause everybody's happy in the cliff of love Falência no amor Por ti já é magia em mim Let's sing! Falência no amor Everybody! Por ti já é magia em mim Come on! Lá lá, lá 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 Como vei tu e eu caí num sol distante a terra em mim Here we, here we go! Lá lá, lá 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 Uma pareja que o traíam a luz dizendo que eu sou a amor Come on! Feel the wind, there's a sun in the cliff Take your wings, call your friends and open up your heart The sign of love is the soul of the cliff And the sun is a gift from an angel of truth Don't give up, everything's alright There's no fears, there's no tears in the house of life You'll be the one in the shining sun Cause everybody's happy in the cliff of love Falência no amor To clean up the blood Por ti já é magia em mim Everybody! Falência no amor Oh, oh yeah! Por ti já é magia em mim Drop your hand! Lá lá, lá 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 lá, lá lá Como vei tu e eu caí num sol distante a terra em mim Lá lá, lá 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 Numa pareja em tu e eu vou te dar o sino de sua alma Come on! Huh? Let's feel the wind And don't give up The cliff of love Come on everybody let's clap your hands Falência no amor Por ti já é magia em mim Falência no amor Por ti já é magia em mim Come on! Lá lá, lá 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 Foi como o vento e eu caí num sol distante a terra em mim Lá 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 E eu morro de Ray recognise teu ao assimenteu só amor Som amor